A demanda por arroz aqui no Brasil deve ser alta neste mês de outubro. Inscreva-se no nosso canal, arroba Paracatu Rural, no YouTube. Inscreva-se, marque o sininho, dá o joinha no vídeo, comenta, compartilha com os amigos. Mercado Agrícola As cotações do arroz em casca continuam firmes, reflexo da restrição de oferta e da preocupação com o ritmo de cultivo da nova temporada. De um modo geral, de acordo com informações do CPEA, a liquidez está baixa, com agentes preferindo negociar o arroz armazenado nas unidades industriais, diante das dificuldades logísticas impostas pelo clima. A maior taxa de câmbio também atraiu vendedores para cumprir os contratos no porto do Rio Grande, em Rio Grande do Sul, onde as ofertas estiveram mais atrativas nesses últimos dias. Conforme dados da SESECs, 81,7 mil toneladas de arroz base casca foram exportadas pelo Brasil em setembro de 2023. 70,8% menor que o que foi exportado em agosto deste ano e 59% abaixo do escoado em setembro do ano passado. Quanto às importações, chegaram aos portos brasileiros 111,3 mil toneladas de arroz base casca em setembro deste ano, queda de 31,6% frente ao mês anterior, recuo de 6,2% em relação a setembro do ano passado. O consultor Vlami Brandalize comenta o mercado do arroz, que segue com cotações firmes no mês de outubro. A tendência é que, nos próximos dias, a demanda seja alta em meio às reposições que são feitas no varejo. Lá no Rio Grande do Sul, produtores estão com o plantio atrasado por conta das chuvas, o que pode afetar o setor diante da baixa oferta do grão. Exemplo disso é o nosso inscrito no canal do Paracatu Rural, no YouTube, o Ricardo Dario 4229. Disse o seguinte, se o tempo não melhorar logo aqui no Sul, ano que vem vai faltar arroz no prato do brasileiro. Ele é lá de Meleiro, em Santa Catarina. Com relação ao nosso lustro amigo do grão, o arroz segue no mercado interno com uma semana de feriadão. Quase nem não tem negócios novos no mercado brasileiro, uma semana frágil por causa do feriadão. E todo mundo de olho no plantio que está atrasado, plantio complicado no Sul, muita chuva, produtor atrasando o plantio. O USDA trouxe o seu relatório de oferta e demanda, sem grandes novidades, quase sem alteração em relação ao mês passado. Safra mundial de 512,18 milhões e 100 mil toneladas de arroz beneficiado. Consumo de 523,5. O que trouxe de novidade foi cada vez mais consumo. O consumo era 522,7, agora veio 523,5. Melhorou o consumo em 800 mil toneladas. É sinal de que o mercado segue apertado. Vai continuar aí como no caso do trigo, né? Arroz mundial aí quase terceiro ano seguido que está consumindo mais do que está produzindo. E são reflexos aí das produções das lavouras aí da Ásia com problemas. Aí o clima não tem sido favorável. A Índia continua fora do mercado. O USDA apontou a safra da Índia em 132 milhões de toneladas. Projeção de exportação desse novo ano da Índia 17,5. A Índia sempre exporta mais, né? Nesse último ano aí a exportação de arroz da Índia foi 21 milhões de toneladas. Agora é um corte de 3,5 milhões de toneladas. Então, sinal de que o quadro vai ficando apertado, né? E os demais países não conseguem atender esses mercados em aberto aí. Vietnã deve exportar 8 milhões de toneladas. Tailândia também está na exportação de 8 milhões de toneladas. Vietnã, aliás, 7,6. Esses são os principais exportadores mundiais do mercado do arroz aí, que segue com um quadro bastante ajustado. E quem é o maior importador nominal aí, a importação serve com a China oficiais aí, a importação oficial de 3 milhões de toneladas. Mas em paralelo, muita coisa, muito arroz ali, entra por Burma, por países vizinhos, naquela importação não contabilizada. A China, certamente, a importação real é muito maior, porque a demanda dentro da China de arroz aí deve passar fácil, de 152,1 milhões de toneladas, como aponta o USDA, e certamente precia muito para atender o quadro interno, né? Porque a produção projetada da China é 149 milhões de toneladas de arroz beneficiado. Consumo 152. Já vai para o quarto, quinto ano, em que está produzindo menos do que está consumindo. Então, esse é um quadro que vai ficando apertado lá fora e dá fôlego positivo para o arroz se manter firme, né? Essa é a condição. Lá no Paraguai, o produtor aí já plantaram mais de metade da safra e, com a hora que o plantio, alguns já desacelerando para não concentrar a colheita depois ali na virada do ano, em janeiro, quando esse arroz vai ficando pronto, né? Então, país que tende a crescer a área justamente para atender os mercados abertos aí, principalmente o mercado brasileiro, que é hoje comprador aí, tem internalizado boa parte do arroz do Paraguai. Mercado brasileiro segue o arroz firme, né? De 100 a 110 no Rio Grande do Sul, 150 nos estados centrais e escasso de oferta, enquanto a indústria corre em cima dos espaços do arroz que se abrem no varejo para atender outubro. Outubro é um mês bom de varejo do arroz e deve continuar firme aí nesse mês de outubro que tem demanda forte. Então, deve continuar em fase de reposição e a indústria tentando colocar correções aí no mercado do arroz. Nesse mês de outubro tem espaço para isso. E aí nós vamos ver uma pressão positiva aí nas cotações em geral, desde o casca até o beneficiado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? A escritora deste devocional disse que às vezes suspeita que o seu gato sofre de um caso grave de MEPI ou medo de perder. Quando ela chega em casa com as compras, o gato corre para poder inspecionar o conteúdo. Quando está cortando legumes, o gato se levanta ali para poder olhar o que é que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse e anda embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural. É aprendido. conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos nós buscamos o que achamos que vá nos satisfazer e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos de todas e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento, a misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inesplicável, levados cada vez mais a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural